Vamos ter que pedir a pista! Fábio Ribeiro! Fábio Ribeiro entra para a última volta! Fábio Ribeiro já entra para a última volta! O que significa? Um número de voltas, já tem voltas em atraso! Última volta! Estão todos na última volta! Tudo na última volta! Parabéns a todos a Pacta Júniars! Final de prova para os Pacta Júniars! Termina! Prova! Maldivas! Capital 90 em 2016! Todos a Pacta Júniars! Atracas Elitas Sub-23! Última volta! Entrada para a última volta! Francisco Campos! Francisco Campos assinalou! Há semanas atrás deste mesmo palco! A sua grande vitória em Júnior! A fechar o seu ciclo em Júnior! Venceu o Campeonato! Última volta! Francisco Campos! Benjamin! Ainda há força para discutir os últimos metros! Venceu! É absolutamente impressionante para os atracas Júniars! Bravo! Ainda há uma discussão ao sprint! Última volta! Final de prova! Rúma Nunes! Rúma Nunes! Rúma Nunes! Viciados na vitória em Mó Vivas! Um triunfo para Rúma Nunes! Rúma Nunes! Rúma Nunes! Rúma Nunes! Rúma Nunes! Parabéns para todos os atracas Júniars!